O que é o GameFam? 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 Pega as pilas 6 pilas Tem que explitar A quanta tu chega Tem que ter Essas O que é o GameFam? O que é o GameFam? O que é o GameFam? Tá maluco, maluco Mas é que estamos na descida Quero agradecer a todo mundo que acompanhou Que vai continuar acompanhando A nossa série de Rust Isso aí A força do joinha Né Aline? Bem-vinda Que custa né? Dar um joinha aí Um favorito Só clicar né? Noimin Noimin Que que é o Noimin? Eu sou o Matank Tu viu cara? É... Eu sou o Matank Eles já são maluco Maluco Eu sou um Tank maluco Vamo atacar aqueles malucos aí cara? Vamo Preparar uma C4 Se não tivesse a Flare e a... Vamo pro Zena Vamo pro Zena primeiro Depois a gente vê Que que a gente resolve Então galera Vocês sabem Ou vocês pediram né? Pra continuar gravando Os passo a passo O passo a passo Da nossa vida cotidiana Aqui no Rust É a nossa vida é assim Tem que trabalhar Pra trazer dinheiro né? Pra comida Do dia aí De vez em quando Sair pra balada Matar alguns aí Malucos É isso aí Meu filtreto não é quem vai de casa? Será? Será? Sim De vez em quando Chegar assim Ok Ok De vez em quando E e e e e Oeeeeee Uhu Bits Já estamos ficando melhores Eles saíram de noite achando que não tinha ninguém E os coitados, a gente já tava aqui com Night Vision ligado Pega velho Aê, mais bala pra minha queridinha Pipe Shotgun O que que temos aqui? Outra Pipe Shotgun, que beleza né Até parece que a gente não consegue construir Né Né O que que foi? Dedê doidão tá aqui É o meu amigo que eu falei É o amigo? Que susto É o amigo Amiga das antigas Ah, agora eu me malo Quando a copia É muita bala Muita bala Muita bala Vem que tem Vem que tem Vamos continuar Correndo aqui Na usina Tomando cuidado Opa Não, não Deixa aqui não Isso, tem que pegar Tô, tô Opa Alguém já pegou Essa caixinha aqui Cara Cara Eu acho que eles estavam matando os outros Ali sim Só tinha um Uh, super medkit Tô com dois deles Vou na estrada aqui Pra ver o que que tá rolando Vamos lá encher o saco Os caras Ali, os coitados É, os coitados Beleza, vamos Tô esperando a estrada Tá Tô chegando aí Troquei de roupa aí Cuidado pra não matar Ah, o cara vindo lá Sou eu Vamos lá matar o cara Dois e quatro Uh, cara Veio o lobo atrás de mim Dá pra você fazer o kit home, né? Putz Deixa eu pegar mais Coisinhas Ali Vai pra nós Sim Vai pra nós Sim Adeus Agua 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 Aba 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 São dois lados Antes Onde Onde Na Onde Voaz Onde É ali ó Sim Os caras são muito perconstruídos do lado da estrada Come get some Oh os caras lá Vou atirar da estrada É o bookie bookie agora Não é come get some É do Sirius Me matou Me matou Me matou Me matou Me matou Desgraça Tô quase morto aqui Que MP5 é essa velho É Dispara muito rápido né cara Tá igual loucura Loucura Aqui na estrada Tava xingando os caras aí de noobs É mas os caras O cara é noob Olha lá Só de arco mesmo Vou pegar um revolta aqui pra mim Ah meu não tem bala Ah Vou ficar incomodando aqui Ah não tem bala Ele tá querendo me pegar aqui Tá vindo pra cá É bala de que você quer? Tem pistola? Mas eu vou de arco mesmo Eu tenho 36 Pega as flechas em Eu dividi Pega as flechas em Vem pra cá Cadê? Dá pra dividir com você aqui ó Tem 36 Então desce desce Só que tudo é revolta Tá Eu também tô de revolver Não O Daniel nubou nessa Uma nubada Incrível cara Agora Agora eu admito Admito Cara o cara foi e se colocou debaixo da casa deles velho E o cara só olhou por cima E eu não tava conseguindo Tava de arco e flecha né Ah os caras acham que eu tô igual você aqui Cheio de coisas Vem vem Tá no shoting aí? É A gente tá indo aí pra Pra rua Os caras pegaram no loot né Não Não Tá vindo atrás de mim hein cara Eu tô voltando pela estrada cara Eles vão me seguir Tô trazendo eles pela estrada Quer dizer eles ficaram até com medo de pegar né E o Sun aparecer aí Caralho essa MP5 apelona aí velho Ela fica A gente tem que invadir a noite Ei a gente vai voltar a vingança vai ser terrível cara O cara me acerta do caramba velho Tô trazendo hein Tô trazendo Tô trazendo Tô trazendo Tô trazendo Tô na estrada ainda Os caras só vão aqui Caraca cara Esse é sniper esse aqui não é Nossa Ele vai matar Corre 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 Cara é muito muito mentira esse sepa hein Chega aí chega aí Tô na estrada Tô vendo os caras lá O MP5 Tem esse pelado e você? Sim Acabaram a Você tá de vermelho Sun? Ah velho essa Essa Nossa Alucina Oh Oh Calma aí cara sou eu hein Estão aí chegando Aline Desgraça Desgraça Tem que ficar escondido aí Oh caramba Lobo Sai lobo Estragando tudo aí esse lobo Au 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 Ah cara aí sai MP5 e mentira cara Muito cara Ela é rara nesse servidor Ah lobo Vou de volta hein Pega põe uma roupa Eles estão de que? De pipe? Não Eles estão de MP5 MP5 Caramba Caramba É uma aranjada Caramba É uma aranjada Estão aqui ainda Fica aí Fica aí Fica aí Tá chegando A gente faz um pouco de pvp pra galera aí Pra mudar de Né? Estão pulando é que nem os macaquinhos aqui Eu vou chegar aí com a minha Minha bolt Minha bolt furada Distante né? Peguei Eu nasci perto da casa deles E eu tô de pipe shot É isso aí Vem por trás Vem por trás Estão umas árvores aqui esperando Estão aí Aline? Estão Deixa eu ficar em árvore aqui Tem um cara pegando meus itens lá Tem um cara pegando meus itens lá Tem um cara pegando meus itens lá Vou chegar por trás só de uma parte só Quero que eles forem embora Então eles falam se tem alguém aí pegando as coisas É eles saíram aqui do terreno Tá chato Tô tentando me pegar Ah desgraçado Eu tô sem bandagem Meu deus Meu deus cara Tô pra onde Aline? Ah desgraçado Eu tô na rua aqui De noite e madrugada eu vou jogar a madrugada inteira Vou pirar a madrugada essa noite É isso aí cara Opa Eu vou pegar os drogas Que vai cair do servidor Ah tá Sem calça E eu vou fazer esse pato Eu vou invadir aquela É eles vazaram Não pegaram minhas coisas? Engraçado né Não pegaram minhas coisas? Não Tá tudo aqui Ó tem um ninja ali ó Aonde? Atravessando lá ó Deve ser o cara que me matou Tem um ninja aí ó Tô de branco Não é o Daniel não Não Tô morto em casa Uma pipe pra mim Se tiver munição de engenharia Será que é nessa casa? Vamos ver Se tivesse as picareta matava ele Mas machadinha não dava Tem que tomar cuidado Porque ele foi em direção a essas pedras Ali 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 Cadê? Ah ali Deixa eu ver o nome Martinsk 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 E aí rapaz Matou? Não Que que foi? Pô Tô de bobeira aqui velho Mata? Mata Martinsk Martinsk Pega aí pra te ajudar aqui Mata Mata Não mata não cara Me conhece O que? Tu tá muito bonzinho Deixa eu ver Eu sempre fui Ele disse que Que já tem Poxa vida então Os caras desceram né Porque eu vi eles descendo Vai provocando Pistola aqui cara Não tem nada cara Não tem nada Nossa senhora Entra no fight e aparece o lobo atrás de você Caramba Que raiva É Acho que eu vi Acho que eu vi eles hein Aonde? Cadê minha mochila que eu não peguei tudo dela não É tá aí O que que tá acontecendo? O salão ninja branco Ah eles pegaram umas flechas Os noobs Não Não tinha mais flechas não Por isso que eu parei Deixa Deixa lá Uma coisa brilhando Mas não é eles não Vão provocar Trazer eles Se me der Se me der munição Se me der munição Tem mais uma bolsa aqui Arco Comida Esse é do Daniel Não é? Não Deu morrido Um Vamos lá Mas não Tu tá deixando bandeja esperta Ah eu esqueço que é editado E acabo largando A propícia não ia Vocês que tão parados lá Tão parados lá Tão parados num lugar Cara Não entendo Não entendo Vocês tão andando agora Com um arco e flecha Não 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 Mata Ou é aquele maluco Lá Daniel morreu? Ah não É o amigo dele Matou o amigo dele Olha lá O cara tá lá O ninja Onde? Na casa deles? Tu tá vendo? Piscando ali Meio branco Cara Eu só tinha uma bala Desse tremor É a bala que tu fez Matar Tá vendo alguma coisa Se mexendo ali de branco? Ninja Tá subindo pela esquerda Tá com arma Fica nas Fica nas Vou ficar aqui ó Você tá de bolt né Sam? Tô Sai Dani Não acerta nada essa bolsa Toma Sai correndo agora Isso Sam Cê acertou? Cê acertou Tem uma 9mm Pô Cara Vai sentir maluco Tô tentando ir pela Pela direita aí Pra tentar pegar ele E aí? Será que ele vai me ver? Ih, ele tá voltando pra casa Uhum Eu tô aqui na direita Da casa dele Tá saindo daí Não é casa dele não Não? Não Então E aí Daniel E aí Daniel, tá onde? Tô não se indo Tô pegando umas coisinhas Vamo lá Aline Voltar a fazer as nossas coisas Depois a gente volta aqui Tá Ele tá aqui 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 Na casa ainda Mas ele não entrou O Branco entrou aí? Ele entrou pra casa É dele a casa Eu tô aqui É aqui Que você morreu, né? É da estrada Tá É a casa deles Então tá Então bora voltar Tô dando cobertura Pode voltar A gente volta Pode voltar que tô aqui Pra pegar ele Esses caras são muito Muito o que? Muito eu não vou falar Tá esperando tipo Ah, muito noob Eu ia te falar Noob te matou Tic 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 Ele me matou também Vai, foi uma mordida de lobo Mas Ah, mas O meu sangue inteiro Ele que tirou, cara Mais parte, né? É Ruth O cara veio Querendo dar uma coca em mim Aproveita Pegar essa madeirinha Que tem aqui É verdade Vamos pegar as coisas Tentar pegar o urso com picareta Certo Tá lagando o servidor De vez em quando Isso é meio que atrapalhou Na luta de flechas Isso é meio que atrapalhou O meu amigo falou Que tem um cara de Kevlar e de Leather Eu sou o cara de Kevlar e de Leather Sam Oh, sim Come get Sam É que ele copiou do Duke Nukem, né? Come get Sam Aí ele ficou Come get Sam Se você jogou bem O primeiro mesmo Do Sirius Sam Ele fala isso Come get Sam Drop Aonde? Nossa, drop é onde? Ah, não Nossa Escutando o errado aí Ué, esqueçudo, cara Bom, pra não errar de novo É você que tá lá na estrada? Não Eu tô voltando pra casa Eu tô vendo alguém aí na estrada No caso No caso Se tu matar algum amigo Tu só devolve a usina Entende como funciona Farmando aí É que eu tô perto da casa Eu tô perto da usina farmando Sabe aquela subida aí? Sim Pro campo aberto Tinha um cara aqui Cadê ele? Eu não tava de Bolt Podia estar lá Não Ele tava muito longe demais Para acertar de Bolt Não Não, Bolt Pega 250 metros Não tava longe demais Tinha um quilometro entre ele Não Não Até tu ver Ele tem que dar Ele tem que dar Tem que ter o alcance Tem que ter o alcance Tu ver o cara Tá no alcance da Bolt Ou sabe o matador hein Tá matando de piquex Eu nunca falei que era amigo Não Mas Sabe o matador Não pode chamar esse matador Chamar esse noob Ah noob matando na picareta Ah Isso que eu falei ó É um noob matando na picareta Bom Errei de novo ó Não Sério Sério Putz velho Hashtag para de errar Sam Hashtag para de errar Sam Hashtag para de errar Sam É Deixa aí nos comentários Eu vou dar Tá Desplendando o comentário com Hashtag Sam Varaneira Que que é? Hashtag o que? Hashtag Sam Varaneira Ah Hashtag é Hashtag O Sam Noob também Sam Noob nada Quem é o piscador? Hashtag Daniel Piscador Toma essa então Daniel Piscador Ah vou fazer uma competição então 20 vai mais rápido aí Tu vai vencer cara Vamos lá galera aí ó Hashtag Daniel Piscador Explode Mas eles estão mexendo muito na unjoin dele né Vai ficar louco cara Vai mesmo Ah vou pegar pedras e madeira para fazer flechas Tá ligado naquele Tá ligado naquele Pode baixar a beta experimental né Do Flust Que muda um pouco as skins das armas Como que é? Que muda as skins das armas Aonde? Ah Vai no Todos os jogos Daí clica no botão direito Em cima do Flust Hum Vai em propriedades Ah em betas Vai colocar Uma coisa assim Entendi mas tem servidor aberto com a beta? Sim É Todo servidor que pode entrar só muda as skins Não muda as skins Só muda as skins? Sim Quem falou isso antes cara? Tem lá no site deles né? Sim Se tivesse É eles colocaram recentes Isso aí Mas já tá uma semana assim É eu vi mas eu não pensei que podia jogar assim Pode sim Não Tem 3 4 opções Duas que tu não pode jogar E aí eu vou do Flust normal E a A beta Quase que tu não dá E aí? A MP5 ficou linda Meu Deus Lina mesmo Mas ele demora pra baixar? É 500 megs Hum Interessante Próximo vídeo galera Eu vou colocar isso E a pipe essas coisas Mudaram alguma coisa? Ou só isso que mudou? Mudou a shot A MPC A pipe também Acho que mudou um pouquinho Oh cara pelado Como que é sensor new de ti? Acho que não funciona nesse servidor Não funciona nesse servidor Ah tu tá de brincadeira cara? Eles curtem Eles curtem um pouquinho É É mas tenta aí Qual que é o Fala com o cara Pra ele usar uma calça Coloca calça maluco Aqui tem cloud aí pra fazer uma calça cara Ih eu caí na escada É um documentário cheio de flashes O cara tá pelado velho O cara tá pelado velho Ó tem uma calça aqui pra ele Fala pra ele aí Colocar calça seu amigo aí Dedo doidão aí O maluco Isso aí Aqui ó Aqui ó Boa tá ficando muito escuro pra vocês Gente a gente vai ficar por aqui Amanhã mais vídeos Não esqueça de dar o seu joinha Pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo Valeu Fala aí Aline Fala aí Daniel Até mais galerinha Até a próxima aí Falou Fala Daniel 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 Falou Falou Fala 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 É isso aí galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar o seu like se você gostou do vídeo Se inscrever no canal se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no Facebook Barra Sirius ABR E me seguir no Twitter Arroba Sirius ABR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Sam E aí E aí Música Ela está no canal na métode de segurança.